Quem é você? Aonde você quer chegar? Como ir ao encontro do seu futuro? Nós da Dom Helder estamos em constante evolução. E nesse momento vivemos uma grande transformação. A Engie e a Dom Helder se uniram em uma única marca. Toda a excelência e inovação que sempre dedicamos ao direito e ao direito integral, agora também nos cursos de Ciência da Computação, Engenharia e Arquitetura. Inscreva-se hoje e prepare-se para o amanhã. Dom Helder. Nosso dom, seu futuro.